Fala galera, beleza? Então, vim fazer um vídeo aqui, ó Com o meu cachorro aqui Olha o lion aí Olha ele Então galera Eu vim fazer um vídeo sobre os cuidados, né? Que a gente tem que ter Ao sair com o cachorro Em plena época de coronavírus, né? Os principais cuidados Que a gente tem que ter É Evitar que o cachorro Cheire plástico Plástico na rua, lixo na rua Porque nesses plásticos, nesses lixos Pode estar contaminado com o vírus Na sacola de lixo Alguém colocou ela lá E esse alguém pode estar contaminado Ele pôs um monte de Lixo contaminado lá Então o ideal é Enquanto você for sair com o cachorro Você saia com o cachorro Porém, use sua máscara Se possível, leva álcool em gel Né? Se você Você leva álcool em gel E Olha o lion aí E evite que eles fiquem cheirando tudo Tem coisas que você não pode evitar que eles cheirem Então o mato, por exemplo Você pode deixar ele cheirar a grama e tal Mas você tem que procurar ficar longe de aglomerações Então quando vocês saírem com os seus cachorros Fique longe de aglomerações das pessoas Se no seu lado direito tem muita gente Vai pro teu lado esquerdo Entendeu? Então vocês tem que evitar isso Aglomerações Porque os cães podem também pegar o vírus Entendeu? Embora a gente sabe que o sistema imunológico dos cães É mais forte que o nosso Mas esse vírus é novo Então a gente não sabe, entendeu? Se eles podem ou não pegar E muita gente ignora, né? Não usa máscara e tal Outros fingem que usa, mas não usa Coloca ela embaixo, né? Da cabeça Aqui, ó Estou de máscara, ó Tá vendo? Então, ao chegar em casa Vocês tem que lavar a pata do cachorro E se possível Pegue um pano com água e sabão E passe nos pelos do cachorro também Entendeu? Passe Faz a higienização no pelo É E aí, galera Vocês tem que Procurar Limpar eles Mas não com álcool em gel Porque o álcool pode Irritar a pele deles, né? Então vocês tem que procurar Limpar eles com Sabão natural, entendeu? E Fazer todos os cuidados necessários O uso da máscara Já é obrigatório Pelo menos aqui Onde eu moro Já é obrigatório Então Use máscara Ótimo, Lion Aqui, ó Olha ele Vamos fazer uns truques aqui, Lion Olha aqui, ó Vem cá Pula aqui Vem cá Vem, Lion Vem Vem Pula 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 Olha o Lion lá Fica aí Fica aí, Lion Olha galera Olha lá Tá vendo? É isso aí, galera É porque o outro vídeo Ficou muito difícil Ficou escuro Aí Mas esse daqui, ó Dá pra vocês Entender um pouco Falou, galera O Lion tá ansioso Pra passear Ele não quieta Posso andar com ele Duas horas Ele não quieta Tchau Tchau